Olá, sejam bem-vindos ao QG Masterchef, esse programa aqui é um trucozinho do Masterchef, porque a gente gosta de comentar tudo o que rolou no episódio e olha, já rolou coisa boa, né Gabi? Bem-vindo de volta! Masterchef no Brasil, que saudade de estar aqui no QG Masterchef, Flavinha, e ó, você falou que já teve muita coisa boa, teve mesmo, inclusive no programa de hoje vai ter muito spoiler do que rolou na estreia da décima temporada de amadores do Masterchef Brasil, Flavinha, tá aqui até com esse ícone, esse ícone, esse colherão do Masterchef que foi assim, disputado no episódio de estreia, né? Desejado por milhares e milhares de pessoas, daqui a pouco a gente vai falar sobre o que rolou no programa. É isso aí, e você que tá escutando a gente no podcast, né Gabi? Porque esse tricôzinho aqui, esse nosso bate-papo também vira podcast, então você que já está nos ouvindo, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui também. É isso. Bom, Flavinha, vamos para o que interessa, que é o programa de terça-feira, a décima temporada do Masterchef Brasil estreou, e logo no começo, muita emoção, Flavinha. Deu o que falar, e a gente tem uma seleção de coisa boa, e a gente vai mostrar, a gente vai colocar imagens na tela, porque olha aí, Gabi, 90, muitos tentaram, mas só 90 ficaram cara a cara com os jurados mais temidos e amados da TV brasileira. Olha eles aí, Eric Jacquin, Helena Riso e o estreante Rodrigo Oliveira, além de Ana Paula, que estava lindíssima com o seu vestido vermelho. Teve gente de todas as regiões do Brasil, inclusive de outras partes do mundo, e até de outro mundo também. É, disse que teve Barbie, disse que teve gnomo, a gente vai mostrar umas imagens. É, Flavinha, parece até que a capivara filó que esteve por lá. Não, não, Gabi, capivara filó também não, né? Mas olha assim, gente, não faltou, viu? Dá só uma olhada nessa foto, Gabi, foram quantas provas? Foram quatro provas que os nossos heróis tiveram que enfrentar nessa estreia da décima temporada do Masterchef, Flavinha. É, e essa, e na verdade, olha só, na primeira prova, os participantes tiveram que finalizar os pratos na frente dos chefes. Imagina fazer um prato, finalizar ali, ó, na frente do Jacquin. Nossa, eu teria um pouquinho de medo, mas faria meu melhor, confesso pra você. Bom, os preferidos ali, os pratos preferidos dos chefes, ganhavam a famosíssima colher de pau, que era uma espécie de ingresso pra segunda fase do programa, Flavinha. Pra essa segunda fase, Gabi, olha só, restaram 54 participantes, como eu falei, e eles participaram dos três desafios técnicos. O primeiro foi justamente, olha isso aí, corte julienne dos pimentões. Não, sem condições de cortar julienne e pimentões. Eu, assim, acho que eu já rodaria aí. E teve corte supreme também, com as laranjas. Olha aí o nome, Gabi, desse concorrente. Excelente o nome desse concorrente. Olha só. Deve ter ficado, né, gente? E por último, olha só, descamar um e filetar, né? Não era só descamar, era descamar e filetar um peixe. Difícil, hein? Desafio. Desafio. Eu acho que eu cairia no corte supreme de laranja, Flavinha. É. Complicado ali. Fazer as laranjas perfeitas, tem os gominhos errados, né? Bom, mas se eu cairia, teve gente que caiu também. A cada desafio, tinha gente indo embora pra casa, ia lá, ó, deixava o nominho com a Ana Paula padrão e, ó, beijinho, beijinho, tchau, tchau. E a seletiva, ela continua no próximo episódio, que aí sim nós vamos descobrir, né, quem serão. Mas a gente vai dar mais spoilers daqui a pouco. Não vamos falar muito agora.